Um argentino acima de qualquer suspeita. Naturalizado brasileiro, com trabalho autônomo, com uma empresa de mototáxi, e rodava, utilizava-se da motocicleta e capacete já autorizados pela prefeitura, e se utilizava desse artifício para sair ileso, às vezes, de uma blitz, ou então de qualquer abordagem policial. Era nesse mototáxi, no setor Coimbra, em Goiânia, que Flávio Hugo Marândola transportava clientes e drogas. Ele é o dono do lugar que, segundo a polícia, também funcionava como disque drogas. O argentino foi preso com 27 papelotes de cocaína. Ele foi abordado e foram localizados com ele dezenas de porções já prontas para a venda de cocaína, as quais ele alegou que vendia por 50 reais cada, e também uma porção média de maconha. Então, nós acreditamos que ele recebia chamados para entrega de droga e não para pegar passageiros. Flávio mora há sete anos no Brasil e é naturalizado brasileiro. Por isso, vai responder pelo crime de tráfico de drogas, como qualquer outra pessoa que vive aqui. A polícia também fez uma grande apreensão de drogas no setor solar buganvilho. Olha só o detalhe. Toda a maconha era embalada a vácuo. Isso para poder dar o peso correto e manter a qualidade da droga. Eles usavam este aparelho aqui para poder fazer a embalagem. Além da maconha, foram apreendidos 5 quilos de cocaína. Toda a droga era distribuída tanto aqui para Goiás quanto para fora do estado. O Lucas fazia parte de uma organização criminosa que, no começo deste ano, foi desarticulada, em sua grande maioria, pela Delegacia de Pressão a Furtos e Roubos de Veículos, na operação que na época foi denominada Cicatório. Entretanto, alguns membros dessa organização ficaram em liberdade, em que pese terem mandados de prisão em aberto, dentre eles o Lucas, e permaneceram, segundo informações que foram levantadas pela DENAC, praticando não só roubo de veículo, como também o tráfico interestadual de drogas. Lucas Francisco Martins foi preso por policiais do Giro quando saía para entregar droga. O homem levou a PM e a Polícia Civil até o depósito. Ele nega que é traficante. Sou eletricista. Com o homem, a polícia também apreendeu um carro roubado. Lucas era foragido da Justiça e estava usando documentos falsos. A polícia investiga a participação de outras pessoas. Tem, com certeza, outras pessoas envolvidas. Por hora, nós precisamos manter um certo sigilo nesses dados. Ele já tinha passagem e tinha um mandado prisional em aberto. Estava usando um documento falso, porque tinha esse mandado prisional da Operação Cicatório em aberto.